Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Fábio Silva, sou professor de dança da Fábrica de Cultura Sapopemba em Belém e estamos aqui para a nossa terceira aula de Country. Nessa aula, vou trazer para vocês um passinho bem bacana, um pouco mais elaborado que os outros dois passinhos, mas que vocês vão dar conta tranquilamente. Então, vamos aí! Bom, pessoal, primeiro que eu vou mostrar o passo para vocês e depois eu vou explicando parte por parte, pausadamente, para que a gente possa entender, beleza? Um, dois, um, dois, três, 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 um, dois, um, dois, três, um, dois, quatro, cruza, passo, cruza, passo, venho, por trás, um, dois, três e... Beleza? Como funciona? Primeiro, vamos entender o movimento de chutar. Chuta e chuta, tranquilo. E aí, para terminar a primeira parte, nós vamos fazer isso aqui, um, dois e três. Então, eu vou chutar, recolher, chutar, retornar, chutar, recolher, chutar e retornar, ok? Como se você estivesse chutando uma bola. E esses dois movimentos fazem a primeira parte. Chuta, chuta, um, dois, três, um, dois, três. Vamos fazer de costas? Chuta, chuta, um, dois, três, um, dois, três. Primeira parte. Segunda parte. Pisa, pisa, perna direita, abriu. Cruza com a perna esquerda, abriu. Cruza com a perna direita, abriu. Vou repetir. Um, dois, abre, cruzou, abre, cruzou, abre. Tudo bem até aí? Terceira parte do movimento. Depois que eu abri, eu vou virar o meu corpo no sentido oposto que eu já estou. Um, virou o corpo, cruza por trás. Dois, e abro de lado. Três. Beleza? Eu abri de lado com a perna esquerda, eu vou empurrar o chão e vou fechar. Vou fazer mais uma vez. Terceira parte. Cruzou, lado oposto que vocês estavam fazendo, jogou a perna para trás, fingir que vai e volta. Então, um, dois, três. E aí a última parte, a parte mais difícil do movimento, que tem que ter muita atenção, que é... Palma, palma. Palma, palma. Faça uma flexão no joelho para dar essa tonalidade do movimento, essa gracinha para o movimento. Vamos fazer parte por parte para a gente entender. Vou fazer de bocas e depois vou começar de frente. Depois eu faço de lado para que vocês possam ter em todos os ângulos. Fechado? Então, vamos lá. Chuta, chuta. Um, dois, três. Um, dois, três. Pisa, pisa. Abre e um. Abre e dois. Abre. Virou. Por trás. Finge que vai e volta. E palma, palma. Acabou o passo, começa tudo de novo. Chuta, chuta. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, passo e cruza. Passo e cruza. Passo. Virou. Por trás. Finge que vai e volta. E... Beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado. Se tem dúvida, pausa o vídeo. Volta em cada parte que você está fazendo. Tenta fazer em casa. Isso vai ser muito legal para trabalhar essa coordenação. Fica todo mundo na sua casa para fazer junto. Faça uma coletiva aí na sua casa. Tem três passinhos, já tem dois passinhos já colocados aí. O nosso, na página da Fábrica de Cultura. E vai ter esse terceiro. Espero trazer mais alguns passinhos para vocês também. Não só de calma, mas também de flashback. Fechado? Então, vamos com a música. Tenta fazer em casa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho